Seguinte rapaziada, bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Família FC Tamo aqui hoje pra começar mais um vídeozão, mais um vídeozão top pra vocês Rapaziada, hoje a gente vai fazer um vídeozão muito louco Que muitas pessoas aí no canal comentou pra gente tá fazendo Pra gente tá lançando um negócio novo aqui na Tifã do canal Mas não é a Tifã do meu primo rapaziada É essa daqui, que é a minha fã Que eu tô transformando ela ainda em uma Titã Quer ver? Espera focar Como vocês viram aí rapaziada, a gente já colocou a asa nela, tá? Aí tá com os retrovisores, já tá com a churrasqueira Só que o retrovisor e a churrasqueira eu não filmei rapaziada Eu só filmei a asa dela por enquanto E colocamos adesivo também rapaziada Mas acho que nem seria viável né mano, filmar o adesivo Porque é só um adesivo Mas a gente vai lançar também a frente da Tifã Da Titã E como vocês sabem rapaziada Vocês tão vendo aqui que a moto tá originalzinha Tipo, só tá mudada aqui a asa, o retrovisor e a churrasqueira Então rapaziada, hoje eu cartei e lancei um estralador Por polimete estralador rapaziada Na minha Tifã Que no caso tá aqui na mão do Cristiano Se liga rapaziada Aí vai lançar hoje aqui na 160 E vai tirar esse escapamento daqui Agora a gente vai descochar aqui os profundos rapaziada Tá tudo coxadinho, tudo certinho A gente vai tirar o escapamento aqui Segura as imagens da gente Tirando esse escapamento e colocando O polimete de lata Esse daqui rapaziada é tipo, é igualzinho O que eu tinha na minha 125, né mano? É um usadinho do bom É, esse daqui também tá operado já rapaziada Já foi operado Maldade Tá na maldade Esse daqui rapaziada É igual, o mesmo ronco que tinha naquela minha Fãzinha 125 Pra quem não lembra Vai tá aparecendo foto dela também aqui É o mesmo escapamento rapaziada Porém, esse daqui é pra bacalhau Aquele meu não era pra bacalhau Aquele lá era pra moto normal, né mano? E era pra 125 também Esse aqui é pra 160 É próprio pra 160 Então, a gente vai lançar aqui agora Mas antes de a gente partir pro vídeo Já quer que você deixe muito seu like Inscreva-se no canal Ative o sininho da notificação Pra você não perder nenhum tipo de vídeo Aqui no canal, fechou? E compartilha o vídeo com um amigo aí Pra gente chegar logo aos mil inscritos Chegando aos mil inscritos A gente vai estar sorteando alguma coisa pra vocês aqui Através do Instagram, na verdade, né mano? Acho que a gente vai fazer sorteio Não pelo canal, mas no Instagram Quem seguir lá tipo as regras, tudo certinho A gente vai tá sorteando A gente ainda vai ver Chegando aos mil inscritos A gente já resolve O que que a gente vai sortear pra vocês, fechou? Então, parte pro vídeo Rapaziada, então vamos tirar aqui, ó Escapamento Assim que eu tirar escapamento Apesar eu já volto com vocês Então o único que você descosta É esse parafuso aqui, ó E o de lá E o daqui, rapaziada Que tem uma porquinha atrás aqui também Tá bom? Então a gente vai descochar aqui E já volto com o vídeo Rapaziada, a gente já colocou escapamento, ó Tá lá Só que tá dando um problema aqui, rapaziada Que a gente vai erguer ele bastante, ó Aí tava dando um problema no freio aqui, rapaziada A gente deu uma amassadinha, ó Pra não pegar no freio E agora a gente vai erguer ele aqui, ó E deixar ele praticamente quase relando na seta, assim, ó Acho que vai ficar top A gente vai fazer isso daqui, rapaziada A gente vai ter que furar aqui o escapamento A gente terminando, a gente já volta com o vídeo pra vocês É, rapaziada Aqui tá a nossa Cento e sessenta No entanto Se liga, rapaziada, ó Esse aqui é o rum, rapaziada A gente não pode fazer muito barulho É que se a gente fosse dar um rolê Daí dava pra gravar, né Mas aquela câmera acabou a bateria E ela não tá filmando, certo? Filma o chão só, tá vendo? Foda, rapaziada A gente tá sem praticamente câmera, né? Aí vamos ter que comprar a câmera Quem quiser patrocinar a nós aí A gente tem que patrocinar a nós aí, rapaziada Rapaziada, vou dar um curto no vídeo Que já volto com o vídeo pra vocês Que já volto com o vídeo Aí, rapaziada Se liga como é que tá Cento e sessenta Mais chave do YouTube Rapaziada, a gente deixou então Escapamento assim, no caso, ó Não ficou, tipo, muito na seta, rapaziada Por causa que eu ainda tô Com o Kombi Brake Aí, como vocês sabem Não tem como eu erguer Por causa desse aqui, ó Porque senão fica pegando o freio, rapaziada Fechou? Eu tive que amassar ali Como eu mostrei pra vocês Ó, bem aqui Na curvinha aqui, ó Eu tive que amassar aqui um pouco Pra poder pegar Fechou, rapaziada? Então ficou desse knife A cento e sessenta do grau Fechou? Rapaziada, já quero que vocês comentem O que vocês acharam do escapamento, rapaziada Porque muitas pessoas, rapaziada Tava querendo que eu colocasse E lançasse o de lata Só que, rapaziada Sinceramente O de lata Tipo assim Todo lugar aqui em Camanducaia Na minha cidade onde eu moro Aqui em Camanducaia Todo mundo tem o de lata, rapaziada Eu queria ser um pouco mais experienciado, entendeu? Eu queria ser, tipo Ter um escapamento Que ninguém tem Então eu resolvi pegar Esse escapamento aqui Até que eu peguei Do mano Lucas Salve pra ele Que eu peguei Esse escape aí, rapaziada É... Praticamente Acho que se me engano É o único escapamento Que tem aqui Porque ele... Não sei se eu mostrei pra vocês Mas ele é operado, rapaziada Vou mostrar pra vocês aqui Ele foi operado, rapaziada Esse escapamento aqui Então ele disputava Com um ronco Totalmente diferente daqui Ó, não sei se vai pegar aí, rapaziada Deixa eu ver se tem como ligar Um flash Não tem Mas, tipo, ó, rapaziada Bem aqui Bem aqui, ó Bem aqui, rapaziada Tá vendo, ó Foi operado Ele foi feito um corte, rapaziada Nele Aí não sei O que que ele fez Dentro do escape Só sei que ele foi operado Tipo Ficou um barulho totalmente diferente Então ninguém tem aqui Em Camanducaia esse escape Por isso que eu resolvi pegar ele, rapaziada Ele é um escapamento usado Mas só que Tipo Ninguém tem em Camanducaia Por isso que eu resolvi pegar ele Por causa que Quando eu tinha na minha 125 Também ninguém tinha Quando eu tinha na minha 125 Por isso que eu peguei esse escape Porque eu dilata Fala aí, mano Dilata todo mundo tem, né? Toda 160 que você olha aqui Tá dilata Aquele é a boquinha ré É, eu dilata Ou o gemoto É o gemoto É o que mais tem aqui em Camanducaia Na minha eu vou lançar um daquele Também, só que o mais novo Porque aquele é mais antigo E eu operado Eu vou lançar um originalzinho Só que o modelo mais novo E já não é operado também Já vai ser o original mesmo Então, rapaziada Eu quero que vocês comentem O que vocês acharam Desse modificação Aqui na 160 Como vocês estão vendo A gente tá fazendo Várias modificações nela Como fez também Aqui na Titan Titan do meu primo A dele, no caso Tá sendo Titan, né, mano? A minha vai ser a Titan Os adesivos novos aí Que tu faz ideia É, a minha também, rapaziada Tô pensando em lançar Os adesivos novos Mas primeiro acho que Eu vou lançar a frente E depois os adesivos Comenta aqui, rapaziada O que vocês acham Eu lanço a frente branca Ou a frente azul Comenta aqui o que vocês acham Ou outro tipo de cor também Que eu vou estar lançando Vermelho original É, ou vermelho original De que tá Comenta aqui o que eu vou estar lendo Em todos os comentários Fechou? Então, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Vai deixar muito seu like Tamo junto Valeu, nós e... Tchau 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 Tchau